Eu tenho percebido que a falência do PJ ou o problema do PJ sempre envolve o problema ou desafio do PF, da pessoa física e da pessoa jurídica. Como que você interpreta o fator emocional dentro do ramo empresarial hoje? É realmente a emoção, a falta de gestão da emoção que compromete a eficiência de uma empresa? É totalmente. A maturidade emocional é fundamental para o empresário ou para o executivo ou para quem está trabalhando. Enfim, a gente vai lidar com muito mais demanda de cunho emocional, habilidades que são mais sociocomportamentais do que habilidades técnicas. Hoje, as empresas valorizam muito um tipo de habilidade chamada Deep Skills, que veio aí depois da pandemia, o conceito, que são habilidades que envolvem o caráter, rede de relacionamento, que envolvem automotivação, autodirecionamento, liderança pessoal. São coisas que a escola não ensina. E se você não tem um preparo para esse profissional dentro da sua empresa conseguir desenvolver essas competências, você não tem como exigir dele. E se você não tem um preparo para esse profissional dentro da sua empresa? E se você não tem um preparo para esse profissional dentro da sua empresa? E se você não tem um preparo para esse profissional dentro da sua empresa? Obrigado.